Juros elevados e como financiar aquele carro popular que afinal de contas não é luxo, é uma necessidade. É preciso ficar de olho na taxa de juros antes de fechar o negócio e até substituir um sonho se as taxas cobradas para realizá-lo estiverem fora do orçamento. O sonho da casa própria Na busca do primeiro apartamento, o André, um servidor público de Brasília, esbarrou na inflação e para complicar ainda mais na alta dos juros. Ele só via a dívida aumentar depois de fechar o contrato de um imóvel na planta. Acabou subindo o valor ao preço que o que eu já tinha pago não acabou abatendo praticamente nada do saldo devedor. Por conta dos juros, então, você decidiu pegar um outro apartamento? Aí junto com a empresa eu fiz o destrato, tive que pagar 10% também, porque exige essa multa de 10% sobre o valor que já tinha sido pago. E aí esse valor permanecente ali que sobrou abateu do valor do novo apartamento, de dois quartos. É muito comum, nesses casos de contrato de compra e venda de imóvel, ter uma cláusula de arras, que é tipo uma garantia para que o negócio seja cumprido pelas partes. Então, normalmente é o seguinte, a parte que coloca o dinheiro lá dentro, se ela der causa ao rompimento do contrato, ela perderia aquelas arras. É estipulada lá, também você pode questionar o valor das arras quando ela for, ela responder por um percentual muito alto do valor do contrato. Ah, vamos dizer, ah, perdi 50 mil, mas se é 50 mil dentro de um universo de um milhão, aquilo é um percentual pequeno, é válido. Mas se é 50 mil no imóvel de 100 mil, você pode questionar isso na justiça. E os juros estão elevados mesmo. A taxa básica, a chamada Selic, controlada pelo Banco Central, chegou em março a 12,75% ao ano. Foi o quarto aumento consecutivo realizado pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM. Assim, os juros no país atingiram o maior partamar desde o início de 2009. E o banco repassando os juros para o consumidor ou para as empresas, ele se baseia nessa taxa, que é a taxa de captação dele. Então, o aumento da Selic reduz a oferta de moeda e, consequentemente, tem efeito sobre a economia. E qual é o efeito da elevação da Selic? O efeito, basicamente, é a redução do consumo e a redução do investimento. A redução do consumo, ela se dá no curto prazo, porque é uma escolha em geral do consumidor, e a redução do investimento no longo prazo. O aumento dos juros também é muito usado para controlar a inflação. O mercado financeiro está prevendo que, em 2015, o Brasil vai estourar a meta de inflação. O centro da meta é 4,5%, com uma tolerância de 2% até 6,5%. Isso é muito ruim por quê? É muito ruim para a economia, porque, na década de 80, o Brasil viveu a hiperinflação. E aí, o combate a essa inflação demorou 10 anos, que foi durante a década de 90. Para isso, usou juros muito elevados, aumento da dívida pública, restrição externa. E você teve um regime que deu certo no país, que é o regime de metas. Ou seja, o governo se compromete a combater essa inflação sempre que for necessário. E faz essa inflação ficar perto da meta. Então, se a meta está sendo estourada, é porque estruturalmente a economia não vai bem. Pegamos um exemplo para você conferir qual é o resultado da combinação alta da inflação mais juros. Note este carro, modelo popular motor 1.0. Entre os opcionais itens de segurança, como freios ABS, airbag e também de conforto, como direção hidráulica e ar-condicionado. O veículo custa hoje R$ 38 mil. No caso do financiamento com entrada de 20%, as 48 parcelas ficam em R$ 905. Até o fim do ano passado, a mesma condição custava 48 vezes de R$ 849. Por mês, são R$ 56 de diferença. No fim do negócio, a despesa a mais é de R$ 2.600. Com os preços em alta, é inevitável, as vendas caem. Por conta desse cenário, as montadoras também produzem menos. De acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes, nos dois primeiros meses de 2015, a produção nacional de veículos recuou 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Para reduzir o impacto, os lojistas buscam alternativas. Nesta concessionária de Brasília, as vendas neste ano caíram 15%. Para não perder clientes, mesmo três meses depois do fim da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, ainda é possível achar carros com desconto. Negociações agressivas, algumas unidades no estoque com a isenção do IPI, trabalho também com algumas cortesias e é isso aí que a gente vem colocando para fazer uma negociação boa para o cliente. Ficar atento também funciona. Lembra o André que rescindiu o contrato e comprou outro apartamento? Ele correu para fechar o negócio e aproveitar as melhores condições. O prazo estava meio curto e aí eu tive que correr junto à Caixa Econômica para poder financiar. E eu consegui financiamento com as taxas antigas ainda. O resultado disso é que ele pegou uma taxa 1,2% menor do que a praticada hoje pelo banco. Em caso de juros elevados, a melhor opção é negociar. Hoje em dia, revisar os juros, que era uma ação muito comum e que tinha um certo sucesso, hoje está bem mais difícil. Seria que provar que, independente de ser juros sobre juros ou não, que aquelas regras praticadas naquele seu caso específico estão muito acima da média do mercado. No próximo bloco, conheça as alternativas para driblar os preços altos. Ainda mais apertada! Obrigado.